Doquim, show O que é necessário O que é necessário que não faz mais um marcado Então, que é necessário que é necessário Que nos homens são Cristo, Deus nos amados Mãos que se lembram e já iam em heel mesmo deve ser feito realizável Mas que nós temos que é necessário todos nós Amém. 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 O que é esse ponto? É que nós todos juntos E o que é o malha, mal que a complicidade O que é esse ponto? É que nós todos juntos E o que é o malha, mal que a complicidade É a vida, é a amor, é a vida É a vida, é a vida, é a vida Se enlivesa o burleo Vamos lá Alô, chiquito, chiquito Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá 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 Se a quem quiser morrer, a vida pode morrer. Se a quem não morrer, a vida pode morrer. Se a quem morrer, se a quem morrer. Sim, 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 sim.